E a Arena Multiuso, que é considerada a casa do vôlei aqui em Ponta Grossa, foi parcialmente interditada pelo Corpo de Bombeiros. O grupo fez uma vistoria aqui na Arena Multiuso e encontrou algumas irregularidades, como a falta de sinalização das arquibancadas e também a falta de um novo laudo para funcionamento. Com isso, o espaço terá de passar por algumas adaptações e por uma nova vistoria para que possa ser novamente utilizado pelas equipes das categorias de base do Caramuru Vôlei. A Arena Multiuso